Música Em celebração ao Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata, o vereador Jorge da Farmácia do PSDB faz convite na tribuna da Câmara. Vai ser dia 8 agora, 16 horas, vai ter uma caminhada de 5 km, lá vão ter vários médicos urologistas, vão ter várias pessoas que vão participar, vai ter folder, vai ter instrução, vai ter tudo que se refira à prevenção do câncer de próstata de homens, sendo que o índice está muito alto. Em 2014, agora, 69 mil homens provavelmente vão ter câncer de próstata, sendo que dá para a gente fazer uma prevenção. É de extrema importância que o homem faça os exames, principalmente aquele que teve fatores de risco, que tem 45 anos, e quem não tem, a partir dos 50 anos, é de extrema importância que faça esses exames. Música Música